Porque eu sei da dor que esse torcedor do Bahia está, eu sei como esse torcedor está sofrido com tudo que vem acontecendo com o Bahia. Mandar um abraço para os meus amigos da Irmãos Queiroz, todos os torcedores do Bahia, meu amigo Deusdete Queiroz, um abraço Deusdete Queiroz, meu querido, meu querido Neto, meu querido Davi, grande Davi, meu amigo Arthur, toda a família Queiroz, Dona Isabel, um abraço, Isabel, um abraço também para você. Rapaz, o torcedor do Bahia está sem saber onde meter a cara. Com vergonha, meu amigo, vem a expectativa de venda do Assaf, pronto. Aí teve aquela comoção, agora o Bahia é do mundo, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Mas meu amigo, o dinheiro não aguenta desaforo. Não adianta você ter dinheiro, ter tudo nas mãos e não saber usar. Dinheiro não aguenta desaforo e o dinheiro não está aguentando desaforo do Bahia. 70 bilhões, 70 bilhões o Bahia gastando com contratações e contratações que ou esses jogadores são muito ruins ou está muito mal, muito mal dirigido. Muito mal dirigido eu sei, eu me enganei, torcedor, peço desculpas a você porque eu me enganei com o Renato Paiva. Eu me enganei porque o Bahia ainda recebe jogador, o Arthur Salles estava aí, o último reforço que foi anunciado pelo, eu não sei nem por quem, por o Renato Paiva. Porque esse Bahia aqui a gente não sabe nem quem anuncia, ninguém fala nada. Guilherme Bellitani, pronto, passei a responsabilidade para o City. Vitor Ferraz, o vice, o City. Aí você vai para saber o que está acontecendo com o time, só o Renato Paiva fala, ninguém fala, Cadu Santoro não fala. Aí você vê só, às vezes o presidente do conselho, Leonardo Martinez, é que fala alguma coisa. Mas do Bahia mesmo ninguém está sabendo nada, gente. O Bahia não consegue jogar um futebol digno há muito tempo. E Renato Paiva me enganou. Por que me enganou? Vi um Bahia jogando contra Juazeirense, no início da competição, um primeiro tempo de uma velocidade, marcando em cima. Mas na hora que os adversários descobriram que o Bahia só tem esse jeito de jogar, que o Renato Paiva não tem repertório, não tem uma equipe formada, porque ele não consegue administrar um time. Resultado, todo mundo viu que o Bahia era fácil vencer. Ficou claro nisso. Os 3x0 que o Fortaleza deu dentro do... Aqui, chegou aqui, não tomou conhecimento, deu 3x0. Aí viaja para Recife, toma 6 do esporte. Ah, meu amigo, é demais, é demais. E você vai jogar com o Sub-20, com o Itabuna, tomou 4x0. Ontem, ele botou o que ele acha que tinha de melhor. E, meu amigo, tomou 1x0. E vai ter que reverter a situação. Sabe por quê? Porque o torcedor caiu o título do Baiano. Lega o engano de quem pensa que o torcedor não caiu o título do Baiano. Quer. Se esse é o título palpável, esse é o título palpável. Vai ser campeão de quê? Da Copa do Brasil? Vai ser campeão do Brasileiro da Série A? Não vai. Esqueça isso que não vai. E essa formatação de time é que é muito preocupante. Muito preocupante. Como disse, Binha, Belitane vendeu a casa dos outros. Só que o torcedor do Bahia não quer saber, não. O torcedor do Bahia não vai admitir essa administração ridícula que vem acontecendo. Eu nunca vi, rapaz, um negócio assim, tão... Sem ninguém para chegar e dizer, ó, o Renato Paiva não vai ficar, não. Não vai ficar, não. Não, é só vai ficar, o projeto é esse. Eu trabalho de dentro, não trabalho de dentro para fora, trabalho de fora para dentro. Sei lá como é que ele fala. Torcedor envergonhado. E Série A, meu amigo, a Série A vai ser terrível. Se esse Bahia jogar assim, serão várias goleadas. A SAF mudou para pior. Essa SAF mudou para pior, muito pior a Bahia. E o Bahia precisa, precisa se encontrar. Não pode perder tanto como vem perdendo. E jogadores, eu fico olhando assim, gente. Quando eu estou dizendo assim, o Bahia não pode perder, porque claro que no futebol é vencer, empatar e perder. Vai perder, mas da forma que perde é brincadeira. E os jogadores do Bahia? O que eu noto é que não há um certo compromisso. Eu não sei se é porque o Renato Paiva não sabe passar, não sabe distribuir, não sabe criar um sistema de jogo para esse elenco. Ou se os caras vêm ganhando muitos e futuros, porque todo mundo está ganhando dinheiro para caramba. Muito dinheiro, 70 milhões aí, salários de não sei o que, não sei o que. Ah, vai trazer Vitor Cuesta, não trouxe, Botafogo não deixou. Ah, Marinho, blá, 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 tititi, até agora nada. E outros nomes, e outros nomes e nada. E todo mundo se reforçando. Se você pegar, torcedor, você vai olhar, eu já disse isso aqui, aqui e disse na Band, onde eu vou estar quarta-feira mais uma vez com minha amiga Juliana Guimarães. Você pegar, você vai olhar. E São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, todos os três, bem na frente do Bahia. Aí você pode dizer, ah, o Santos, o Santos começou a se arrumar, vai se arrumar. E ainda se negociar um jogador, como sempre fez, e pegar o dinheiro, ele se arruma. Você vai para o Rio, você tem Flamengo, que mesmo não passando uma fase boa, mas é Flamengo, Fluminense, arrumadinho com o Fernando Diniz. E o Vasco, que está contratando, ao contrário do Bahia, o Vasco pegou a sua safra e vem fazendo boas contratações. O Botafogo, que já tem a safra, está aí nessa pendenda também, mas não perdeu o Vitor Cuesta para o Bahia. Você vai para o Grêmio, o time, meu amigo, está reforçado e esse Renato Caúcho tem o DNA do Grêmio. O Internacional, time arrumado. E aí por aí vai, Minas não se fala, o Cruzeiro é o que mais capenga, mas o América está arrumado, o Atlético Mineiro está arrumado. Então há preocupações, sim. Ah, eu sempre digo, na Série A você tem 16 vagas, são 20 times com 16 vagas para você botar a sua mão, permanecer na Série A. Mas precisa ter time, precisa ter time porque o nível é muito maior, o nível é lá em cima e eu não vejo isso no Bahia. Bahia termina um jogo contra o Itabuna cheio de lateral esquerdo e Vitor Jacaré e lateral direito. Então esse técnico tem que repensar e essa direção do Bahia tem que ver isso, ou sítio, ou safra, ou seja quem for, porque o Bahia é da nação, o Bahia é do torcedor e o torcedor não vai admitir ver acontecer o que está acontecendo com o Bahia. Ontem eu tenho que destacar o Biel, pelo menos se esforçou, foi quem correu, mas é muito pouco. Bahia precisa passar urgente, urgente por uma reformulação de ela. Primeiro, na minha opinião, de comissão técnica, primeiro de comissão técnica, depois de elenco, porque com tantas contratações e ninguém dá certo, Ricardo Goulart ainda está no Bahia, pelo amor de Deus, gente, são muitos erros, muitos erros e o torcedor do Bahia está preocupado.